As vagas estão abertas para o meu curso do Eletricista Especialistas. Campeão, se você deseja ser um profissional que resolve falhas de forma rápida e sem dificuldade e quer aprender com quem tem experiência de chão de fábrica e que vive todos os dias isso em chão de fábrica, este curso é para você. Lembrando que as inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, dia 22, porque as vagas são ilimitadas. Porra, clica no link aqui abaixo, faça sua inscrição e venha ser meu aluno. Fala aí campeões, tudo bem com vocês? Respondendo a pergunta dos inscritos, para dar uma moral para os inscritos, tá bom? Vamos abrir aqui um outro comentário de um inscrito aqui, para que eu possa estar respondendo. Vamos ver o próximo comentário. Carlos de Moraes, ele respondeu. Ele fez essa pergunta, lembrando que o colega que fez a pergunta anterior, deixa eu achar a pergunta dele aqui, o colega que me fez essa pergunta aí, a última pergunta, ele me fez essa pergunta em relação ao vídeo, talvez você quer saber qual vídeo que o colega me fez a pergunta, deixa eu achar o colega aqui, deixa eu achar o colega aqui para estar te respondendo aqui, em qual vídeo que ele fez essa pergunta, pera lá, vamos ver se é esse aqui. Então, o comentário que está no vídeo, bomba d'água desarmando causas, tá? Um vídeo que eu gravei, e o colega, ele fez a seguinte pergunta, e o Jaderson fez a pergunta também no vídeo, bomba d'água desarmando possíveis causas, esse vídeo está aí, pode procurar, eu coloquei motor bomba desarmando causas, tá? Pode procurar esse vídeo aí para você assistir, para você entender por que os colegas fizeram a pergunta. Quem faz a outra pergunta é o nosso amigo Alessandro de Souza, um abração para o meu amigo Alessandro de Souza, aí faz a seguinte pergunta, companheiro Marcos, e quando a bomba é submersa, como saber se é esse último quesito? Porque no vídeo tem o quesito motor queimado, né? Eu acredito que seja esse o último quesito, ele quer saber. E quando a bomba é submersa, como eu faço para saber esse quesito? O último quesito, o último quesito, o que eu faço para saber, como eu faço para encontrar esse quesito? Não é verdade? Ele quer saber. Bom, se uma bomba está submersa, o grau de dificuldade para você descobrir o seu defeito é grande. Se uma bomba está submersa, a criticidade para se descobrir esse quesito é grande, mas não é difícil, não. Vamos apresentar aqui algumas soluções que você pode estar investigando para evitar, para poder substituir ou chegar à solução dessa falha. Ele me faz essa pergunta, ele quer saber. E quando a bomba é submersa, como saber se é esse último quesito? Eu disse motor queimado. No final, falando do quesito motor queimado, se não estou enganado. Para saber o último quesito, você precisa usar a referência do terra. Geralmente, quando uma bomba submersa queima, o terra serve de referência para poder você verificar se está passando continuidade para a terra. Aí o motor está queimado. Outra coisa também, ao medir as resistências do motor, você vai entender que existe uma leve passagem para a terra. Mas na escala de mega ohms, ali no multímetro. Eu uso o multímetro nesse caso. E você vai descobrir, se tiver com a resistência muito baixa, digamos assim, para a terra, em mega, digamos assim, 3.000 mega, 2.000 mega, por exemplo, ela já está dando passagem. E isso, na hora que você liga, o motor pode estar saturado em bobinas em curto ou internamente. Isso pode acontecer. Medindo com o alicate amperímetro, você vai descobrir se o motor está com a fase em aberto, se o motor está em curto, se o motor está trancado ou não também, sem. Nesse caso, se ele estiver trancado, você vai saber. Se ele estiver ok, se ele estiver tudo ok, na hora que você ligar o motor, Marquinhos, mas como é que o motor está trancado? Ele pode trancar se o conjunto de rotores ali, aquela parte, costuma, acontece muito dele trancar, por causa da mecânica. Dependendo da água que ele trabalha também, essa água funciona-se como um corrosivo, faz com que acelera o desgaste das partes móveis da bomba. E ela pode trancar, já visualizei isso em campo. Beleza? Às vezes o motor está bom e a bomba não. Pode acontecer isso. Em muitos casos, quando não se tem certeza, o correto é retirar a bomba, tá? Deixa eu botar aqui. Caso 90. O correto é retirar a bomba para poder verificar a mecânica. Ah, mas está fundo, mas não tem outro modo de fazer. Ele está perguntando se... Como eu vou descobrir esse último quesito? Utilizando o alicate aperino com referência para a terra. O cabo terra tem que estar ligado corretamente, porque esse cabo terra, ele está na massa da bomba. Dali você vai descobrir se está dando passagem. Aí você pode também condenar o motor, falar que o motor está queimado. Em muitos casos, resolvo assim. Em outra parte, o motor pode rodar, jogar água, sucionar água normalmente, mas a corrente dele não está normal. Você que chegou agora, está conhecendo o nosso canal, se inscreva. Nossa missão aqui é ajudar nossos colegas no Brasil a ter um dia melhor em chão de fábrica. Aqui nós temos soluções práticas de chão de fábrica. E no dia 17 de novembro, temos a nossa live do eletricista especialista. Ali eu vou te mostrar o passo a passo para que você seja um profissional diferenciado e totalmente gratuito para você. Tá bom? Dia 17 de novembro, às 20 horas e 27 minutos. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, peça vídeos. Deixe seu comentário que nós estaremos respondendo à medida do possível. Aqui nós não temos tempo para detalhes. Às vezes tem algum detalhe que o colega visualiza, algum erro nosso e tal. Não temos tempo para estar respondendo isso. Nós precisamos se atentar ao ponto, às soluções práticas que irão te ajudar no chão de fábrica. As outras coisas que você vê que pode ser de mais ou de menos, isso são detalhes. São, digamos, distrações de percurso. Então a gente tira isso de lado e se atenta ao benefício daquilo que nós estamos absorvendo. Beleza? Eu acho que consegui responder o colega aí. Tá bom? Curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, guarde o vídeo na playlist. Tá bom? Cria uma playlist por nome de elétrica e vamos que vamos. Tá bom? Espero que te ajude. Nosso amigo Alessandro de Souza. Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Tchau.